Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga, e hoje a gente vai conversar sobre as modalidades na astrologia e o que essas modalidades mutável, fixo, cardeal ou cardinal representam no nosso mapa, principalmente quando eles estão ali nas casas angulares ou nos pontos cardeais do nosso mapa. Vamos lá? Bom, gente, como vocês sabem, eu sempre tenho cuidado aqui no meu canal de dizer que eu tenho alguns segredos, segredos de astróloga, eu tenho meu jeitinho de ler mapas astrais, eu tenho meu próprio jeitinho de ver cada casa astrológica, meu, meu jeito, eu criei a minha própria ideia sobre algumas casas, acrescentei coisas que eu penso sobre elas, eu gosto dessa liberdade no meu trabalho com astrologia, e tem coisas que eu revelo, tem coisas que eu não revelo, que eu deixo ali para quem realmente quiser fazer o mapa astral comigo, e eu acho que hoje eu posso revelar uma das minhas ideias, quando eu olho o mapa, a primeira coisa que eu vejo, eu vejo ali uma das primeiras coisas que eu vejo, eu vejo muitas coisas, os desenhos, os aspectos, eu tenho muito cuidado quando eu olho para esses desenhos, para mim esses desenhos, eles realmente são muito delatores, digamos assim, eles contam uma história sobre aquela pessoa. Mas uma outra coisa que me conta uma história sobre você, quando eu olho o seu mapa, os pontos cardeais, ou as casas angulares, certo? Ascendente, fundo do céu, casa 4, descendente, casa 7, ou o meio do céu, a casa 10, né? Esses quatro pontos que a gente pode dizer ali, que é o norte, sul, leste e oeste, é o direcionamento da nossa vida, eles são essenciais para a gente entender, gente, algo que vai além da nossa personalidade. Muitas vezes a gente olha para o nosso mapa, buscando encontrar elementos da nossa personalidade, de que é um espelho, né? Eu quero me ver ali. Mas existem pontos do mapa que não vão espelhar você, eles estão mostrando, na verdade, que tipo de vida você poderia ter, caso você quisesse, certo? E um desses pontos é justamente os pontos angulares, as casas angulares, os pontos cardeais do mapa, que mostram para a gente o destino, né? Vocês sabem que eu tenho muito cuidado a usar essa palavra, eu não sou uma pessoa fatalista. Para mim, destino é aquilo que foi determinado, de certa maneira, sem o nosso controle, sem a nossa escolha, onde eu nasci, de que família, em qual horário. Eu, por exemplo, nasci no dia 8 de março, certo? E quem escolheu essa data foi um homem. Eu nasci no dia das mulheres. E quem escolheu foi um homem, que foi o médico da minha mãe, ginecologista. Eu sempre ouvia essa história, você nasceu no dia das mulheres, mas quem escolheu o seu dia foi um homem. Sabe, sei lá, que dia que eu teria nascido se eu tivesse nascido por minha própria vontade. Talvez eu tivesse ficado lá, porque eu sou meio preguiçosinha, né? Estava gostosinho ali na barriga da minha mãe. Mas, enfim, ali foi determinado que Marina Moura ia nascer. Marina de Araújo Moura ia nascer ali naquele dia, 8 de março, meio-dia e 25, certo? Então, quando a gente... Isso não foi determinado por mim. Isso é destino, certo? Minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu nasci filha mais nova. As pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, as pessoas que eu gosto, que tenho no meu coração, foi Deus quem trouxe pra mim, foi o destino quem trouxe pra mim. Então, existem pontos no nosso mapa que não foram determinados pela gente. Vamos aceitar aí, fãs do livre-arbítrio, que tem coisas que a gente não escolheu, certo? Tem coisas que a gente escolhe. Mas também tem caminhos que, de certa maneira, meio que já foram um pouquinho trilhados, ou um pouquinho apontados ali pra gente. Pra mim, na minha prática astrológica, eles mostram exatamente isso. Qual a orientação do destino? Pensem que destino significa o objetivo de uma jornada, né? Qual o destino quando você viaja de um lugar ao outro, tá lá na sua passagem? Qual o destino? Qual o destino de chegada? Você tá no seu Uber, né? Qual o destino, qual o destino, pra onde você tá indo, quando você coloca ali no Uber, o endereço pra onde você vai. Que endereço é? Qual o seu endereço? Qual o endereço da sua jornada, do seu destino? Os pontos cardeais mostram isso pra gente. E mostram isso não necessariamente no signo. Claro que a energia do signo vai ser importante. Mas uma coisa que eu presto muita atenção é na modalidade. Na astrologia, além dos elementos, nós temos a modalidade. Três modalidades. Três modalidades. Fixo, cardeal e mutável. Eu sempre falo fora da ordem, tá? A ordem ideal seria cardeal, fixo e mutável. Mas eu sempre falo fora de ordem porque eu sou psiana. Não gosto muito de organização, não. Então, meus amores, eu sempre presto muita atenção nessa modalidade. Porque essas modalidades, elas vão contar pra gente, de certa maneira, qual tipo de jornada que a gente tem que fazer aqui. Eu vim a esse mundo pra ser uma construtora, uma iniciadora, uma líder. Eu vim pra esse mundo pra ser uma agente de mudança. Eu vim pra esse mundo pra reformar coisas. Eu vim pra esse mundo pra ser uma enraizadora, ou seja, uma sustentadora. Uma pessoa que provê e segura e sustenta. Cada modalidade representa isso. Então, se você tem esses pontos cardeais em determinadas modalidades, eu entendo um tipo de imagem, de arquétipo que você tá vivendo na sua jornada. Marina, eu tenho mais de uma modalidade. Às vezes, a gente, por questões de grau, a gente tem ali modalidades diferentes. Então, você vai prestar atenção nessas duas modalidades que você tem acontecendo ali. Nesses pontos. Ascendente, fundo do céu, casa 4. Descendente, casa 7. E meio do céu, casa 10. Quando os signos cardeais estão nos pontos angulares, nas casas angulares que eu acabei de citar. Ou seja, quem são os signos cardeais? Ares, Libra, Câncer, Capricórnio. Esses signos são os líderes, são os pioneiros, são os iniciadores. Se você tem os pontos cardeais em signos cardeais, se você tem as casas angulares em signos cardeais, ou cardinais, gente, é a mesma coisa. Você tende a ser uma pessoa com iniciativa. Você quer iniciar, você tem projetos, você quer ser desafiado. Ok? Somos empreendedores da nossa existência. Às vezes, as pessoas se surpreendem quando a gente fala que os cancerianos são pessoas extremamente empreendedoras e iniciadoras. Mas eles não são os chorões, os emotivos. Você conhece alguém de câncer? Porque se você conhece alguém de câncer, você sabe que cancerianos são extremamente determinados, extremamente criativos. São pessoas da construção. Ou seja, eles tendem a ter uma vontade de construir as coisas na sua vida. Eu estou focando em câncer aqui porque todo mundo acredita que Ares é um signo de iniciativa e de criatividade. Mas as pessoas tendem a relegar a água, a água canceriana, para uma coisa meio melosa, chorona, dramática. Gente, o tanto de pessoas importantíssimas, empreendedores importantíssimos, com câncer em pontos importantes do mapa. Não está no gibi. Pessoas que têm os pontos cardeais, os signos cardeais, elas nasceram para terem iniciativa, para estarem sempre envolvidas em algum projeto que está começando, sempre colocando as suas ideias em prática. Precisam estar sempre envolvidas em novas ideias, em novos projetos. Caso contrário, ficam um pouquinho deprimidas. O nosso aprendizado, a nossa lição, quando a gente fala dos signos cardeais, e o que falta aos signos cardeais? A gente precisa aprender as lições dos signos fixos, ok? Então, você precisa aprender, você aí que tem pontos importantes no mapa, principalmente os pontos cardeais, em signos cardeais, câncer, capricórnio, libra ou ares. O que você precisa aprender, talvez seja manter as coisas que você começa. A conseguir levar a termo aquilo que você, aquele desafio, aquele projeto. Não cansar, não esmurecer, não perder o interesse e começar uma outra coisa. Você também precisa aprender a ter mais jogo de cintura, ser mais rápido, mais flexível, talvez, né? O que a gente tem ali nos signos mutáveis. E você tem os pontos cardeais em signos fixos, ok? Então, a gente tem escorpião, leão, aquário, touro. Essa galera aqui, gente, essa é a galera cabeça dura, né? Aquele povo que quando coloca uma coisa na cabeça, não desiste enquanto não consegue, enquanto não... Então, se você tem os pontos cardeais em signos fixos, você tem uma tendência a ter o seu olho na bola, né? Como se fala em inglês, né? Manter o olho no foco. Vocês são pessoas focadas. Para que você vem ao mundo? Você que tem os pontos cardeais em signos fixos, que tem os pontos cardeais em signos fixos. Você vem ao mundo para que as coisas tenham raízes, ok? Para que as coisas durem. Vejam aí a história de um país. Vejam o tamanho do Brasil. O Brasil poderia ter sido um país que teria se desintegrado em vários países pelo nosso tamanho. E olha só, é uma nação. Olha os Estados Unidos, a mesma coisa. Por quê? Porque houve uma capacidade, né? Talvez assim, meio por acidente, mas tudo bem. Houve uma capacidade ao longo do tempo de manter tudo isso unido e resistente. Então, é para isso que as pessoas que têm os pontos cardeais em signos fixos, elas vêm. Vocês vão ter sempre uma vontade de enraizar, de que aquilo dure para sempre. Seja nos relacionamentos, seja na vida profissional. Pessoas que têm muita concentração a manter, sustentar. Vocês conhecem a história de Atlas? Que seguravam o mundo? Então, ele seria uma pessoa ali com os pontos cardeais ascendente, meio do céu, fundo do céu, descendente, em signos fixos. Porque é aquela coisa da força concentrada. Conseguir manter a concentração, a tensão, a estamina por um longo tempo é algo que é muito forte nas pessoas que têm pontos cardeais e signos fixos. A procura pela estabilidade. Então, vocês são os estabilizadores. Vocês são as pessoas que muitas vezes vêm para trazer estabilidade para uma família, para uma nação, prover uma família. Quantas pessoas que têm pontos cardeais em signos fixos são aquelas que ajudaram uma família inteira a melhorar de vida. Os signos fixos precisam aprender com seus coleguinhas, né? Os mutáveis e os cardeais. Então, com os cardeais, a gente tem... Se você tem um signo fixo, você pode ter dificuldade de iniciar, né? Se você tem pontos cardeais em signos fixos, você pode ter dificuldade de começar as coisas. Você fica pensando demais, planeja demais, está super concentrado na estratégia, mas você tem dificuldade de ter aquela faísca que começa as coisas. Então, você precisa trabalhar esse seu poder de coragem para iniciar. E você também precisa aprender com seus coleguinhas ali da modalidade mutável a ser mais flexível, a ser mais adaptável. A gente sabe que quem vence na natureza não é o mais forte, é aquele que é mais adaptável, aquele que se adapta a novas opções, novas possibilidades. Vem na pandemia, as pessoas que souberam se adaptar à pandemia, ao seu trabalho à pandemia, ficaram, né, saíram muito bem sucedidas dessa situação. Enquanto outros, que são muito fechadinhas, olha vocês aí do fixo, muito, tudo é muito certinho, tudo é muito, tem que ser desse jeito aqui, tiveram dificuldades de se adaptar. Muito facilmente, as pessoas que têm pontos cardeais em signos fixos, ficam estagnadas na vida. Então, uma coisa que eu sempre converso com os meus clientes, que têm pontos cardeais em signos fixos, é esse medo da mudança, esse medo de mudar as coisas. Às vezes, a pessoa que tem essa tendência ali para os signos fixos, ou que tem, de fato, as cartas angulares em signos fixos, são pessoas que preferem ficar em uma situação péssima durante muito tempo do que fazer uma mudança e arriscar o desconhecido. Então, tem que trabalhar isso aí. Signos mutáveis nos pontos cardeais. Então, aqui a gente tem gêmeos, peixes, sagitário e virgem. Apesar de as modalidades não serem necessariamente femininas ou masculinas, para mim, mutável é a modalidade mais feminina, porque ela é a modalidade mais malemolente, mais de boa, mais que segue o fluxo, que prefere dançar ao invés de ficar fazendo, tirando os virginianos, ok? Mas o pessoal de sagitário, de peixes, de gêmeos, a gente vai assim... Imaginem eu, gente, que tenho uma tria de toda mutável, né? Peixes, gêmeos e sagitário, né? É o pai da valsa. Planejar, que isso, gente? Não tem outra pessoa para fazer isso por mim, não? Mas, enfim, é da natureza de quem tem os pontos cardeais em signos mutáveis, ver o que que dá, né? Nós somos, o pessoal é que tem esse posicionamento no mapa, vocês e eu, no caso, somos reformadores, somos pessoas que gostam de vir com novas ideias, né? A gente é meio que o filósofo, o povo da conversa, o povo que segue o fluxo, mas que também, de certa maneira, traz novidades, porque as coisas precisam mudar e mudar é a essência dos signos mutáveis. Nada ficar igual por muito tempo. Flexibilidade, né? A gente pode se adaptar às situações. Não preciso ser... Eu posso estar usando rosa, coral, roxo, né? Eu posso um dia estar meio Marilyn Monroe e no outro dia eu estar meio Ava Garner ou no outro dia eu posso ser o que eu quiser, né? Os signos mutáveis são conhecidos por serem, às vezes, meio que camaleões. Em cada situação, eu me mostro de uma maneira diferente, ok? Isso é inteligência, meus amores. E a inteligência é algo muito importante para os signos mutáveis. Se vocês repararem, são signos que trabalham, de certa maneira, com a inteligência. No caso de gêmeos, por exemplo, a inteligência é mais lógica. E no caso de peixes, a inteligência é mais intuitiva. Mas, de qualquer maneira, são signos que buscam o conhecimento e buscam o conhecimento para adquirir essa habilidade de se adaptar, de se encaixar nas coisas, né? De ser maleável, ao invés de ser retezado, duro. Você vem com essa energia nos seus pontos cardeais. Você está aqui para mudar as coisas, para viajar, para trazer, para ser aquele que está entre um mundo e o outro, né? Pensem aí nas pessoas ali que fazem um trabalho de levar uma cultura para outro lugar. Então, eu vou morar na Irlanda. E aí eu abro um restaurante brasileiro, com comida brasileira. Eu posso apostar que essa pessoa tem signos mutáveis ali nos pontos cardeais dela. Por quê? Porque existe essa proposta de trazer algo novo, de trazer mudança, de conectar culturas diferentes. A conexão também é algo muito importante para o elemento, para o modo mutável, para a modalidade mutável. O que os signos mutáveis e quem tem os pontos cardeais em signos mutáveis precisam aprender a ter mais força de vontade, a se concentrar mais, que nem os signos fixos, lembra? Ter mais atenção, ter mais esmero, mais dedicação. Também aprender com os nossos irmãos ali da modalidade cardeal. Tem poder da ação. Não ficar apenas conjecturando, aí um dia eu vou me tornar uma escritora. Aí eu fico, eu lembro muito dessa expressão da Linda Goodman, que é uma astróloga, que foi uma das primeiras astrólogas que eu cheguei a ler livros, assim, quando eu tinha lá 12, 13 anos de idade. Ela diz isso, né? Ela diz isso do mutável pisciano. Mas para mim pode ser mutável o gêmeo, o sagitário, aquela pessoa que está no bar, bebendo. Eu estou fazendo uma pesquisa de campo para o meu livro. Está bebendo, está no bar. Fazer uma pesquisa de campo para o meu livro. E você nunca começa esse livro. Porque, na verdade, você está sempre procrastinando. No fundo, no fundo, talvez você não queira colocar essa energia em alguma coisa. Então, a gente precisa aprender a ter essa energia, essa iniciativa, essa coisa empreendedora com os signos cardeais. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês hoje, conversar sobre isso. É claro que tem mais alguns detalhes que eu poderia entrar. Mas eu também tenho interesse que algumas coisas do meu trabalho sejam especificamente dedicadas ao meu trabalho, né? O momento em que eu estou lendo o seu mapa, para quem é meu cliente, para quem faz o mapa astral comigo. Mas eu também gosto de dividir um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha prática astrológica com vocês por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pergunto a vocês, quem vocês são nesse destino? Quem vocês nasceram para ser? Os empreendedores, os iniciadores, os líderes, ou vocês que seriam os pontos cardeais, os signos cardeais. Ou você nasceu para ser um reformador, uma pessoa que traz mudança, que traz novas ideias, que muda as coisas, que se adapta. Ou você nasceu para ser aquele que faz as coisas durarem, né? Aquela pessoa que é a estabilizadora, aquela que faz as coisas serem mais do que efêmeras, serem eternas. Quem é você aqui? Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.